Onde você vai lhe ter milagres, milagres, milagres? Eu vou dar uma carta, eu vou ter gostado aqui, irmão. Me segura aqui, Jesus. Um, dois, três, quatro. Milagres, viver, ter milagres, cantar entre milagres, Porque só tu és o meu de milagres. Porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Segura aí, segura aí. Segura pra tudo agora. Quem é que é tecostal vai vir comigo aqui. Jesus caminhava em meio a multidão e tava ali na beira do caminho. Então, a mulher que há doze anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria. Gastou tudo o que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia... Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Aí sabe que a vez, a outra vez, tocou na perte de Jesus. Vem para a prova, glória a Deus. O que há de ensino, que esse pecador, tocou na perte de Jesus. O que há de ensino, que esse pecador, tocou na perte de Jesus. O que há de ensino, que esse pecador, tocou na perte de Jesus. Porque só Deus vai, só Deus vai te dar. Aí, irmãos. Então, eu tô sentindo Deus aqui. Tá sentindo Deus? Eu tô sentindo Deus aqui. Vem para a prova, glória a Deus. Vem para a prova, glória a Deus. Vem para a prova, glória a Deus. De dois em dois. De dois em dois. Menino com menino. Menina com menina. Dá um abraço nesse adolescente que tá do teu lado aí. Jesus falou pra mim, que vai começar a distribuir línguas espirituais aqui agora. Abre a tua boca abraçado agora, vai. Abre a tua boca abraçado com ele aí, vai. Seja usada agora. Entrega a poesia aí agora, vai. Abre a tua boca abraçado com ele aí, vai. Abre a tua boca abraçado com ele aí, vai. Abre a tua boca abraçado com ele aí, vai. Abre a tua boca abraçado com ele aí, vai. É possível aqui, Jesus Eu vou perder os três quilos de hoje Seja renovada aí Seja renovada aí Abra a tua boca aí Agora vai pra mim Seja renovada aí E aí Seja renovada aí Seja renovado Todo interno hoje está sendo Obra feita conta com a família Projetos do entanto Sejam cisternais Um laço de nós Hoje tem cidade Vai, vai, vai Estrela, 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 estrela É certo, seja renovada, é certo Um laço de nós Um laço de nós Um laço de nós Um laço de nós Hoje tem cidade Um laço de nós Toda maldição foi quebrada Um laço de nós Um laço de nós Um laço de nós Tchau O pessoal eu sei 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 Pega a dúvida Levante as mãos E demora Tchau, tchau. Tchau, tchau.